Vivo numa aventura super legal Em meio a uma floresta radical Todo dia uma descoberta musical Ao lado de uma turma sem igual Cante, cante com as corujinhas Dance, dance com as corujinhas Vem brincar, aprendem e se divertir Como fui as corujinhas Com a bubu, a curiosa duvul Com o biel, o esperto biel E a boni, a super com a boni Vem brincar, aprendem e se divertir Como fui as corujinhas Cante, cante com as corujinhas Dance, dance com as corujinhas Vem brincar, aprendem e se divertir Como fui as corujinhas Ora bolas, carambolas Não adianta procurar, corujinhas Vocês não vão encontrar Vamos sim, vamos sim E se a gente parasse um pouco de procurar E brincasse de esconde, esconde Só depois de encontrar o presente Para o papai coruja mais legal De toda a floresta O melhor de todas as florestas Isso quer dizer que depois de encontrar O presente do papai coruja mais legal De todas as florestas Nós vamos brincar Achei, achei o presente Vejam só que flor mais linda e cheirosa Parecia cheirosa Mas continua linda Quer dizer E agora podemos brincar de pega-pega Peguei a Bubu Bubu não me pega Essa pedrinha me lembrou uma coisa Que coisa? Morangos Ei, ninguém vem me pegar não? Claro Opa Morangos A fruta predileta do papai E eu sei onde encontrar um monte de morangos e bem docinhos Acho que cansei de brincar de pega-pega Ué O que essas flores estão fazendo no lugar dos moranguinhos? Não sei para onde eles foram Se bem que o miolo dessa flor aqui Está até parecendo um moranguinho Você está dizendo que essa florzinha aqui vai virar um moranguinho? Deixa eu responder essa, deixa Só essa pergunta, por favor Todo moranguinho já foi uma florzinha como essa daqui E não é só o morango que já foi flor O pêssego já foi flor O abacate foi flor A maçã foi flor A pera foi flor Eu sempre vejo as flores antes dos frutos brotarem Ora, bolas, carambolas Ah, sim A carambola também Ela já foi flor Incr-incrível Agora que vocês já viram que não tem morango por aqui Podemos esquecer essa coisa de presente e brincar de gocinha em tonto? Estou ficando bem tonto e vou pegar vocês Puxa Se não podemos dar a fruta que o papai mais gosta O que vamos dar de presente para ele? Vamos dar a segunda fruta que o papai mais gosta Melancia! É isso, Bubu Mas eu não me lembro de ter visto nenhum pé de melancia pelo caminho Você viu, Bubu? Você viu, Bonnie? Pergunta se eu vi, por favor, pergunta Você viu algum pé de melancia pela floresta? Não vi Opa! Como vocês estão diferentes Como vamos colher uma melancia para o papai Se não vimos nenhuma árvore com melancias? Temos que encontrar uma Quando a gente encontrar a melancia, podemos brincar de pega-pega O que vocês estão fazendo aí paradas, corujinhas? Vamos logo procurar esse pé de melancia Cadê? Para onde foi? E agora onde é que está? Tem que partir Onde fica? É para lá ou para cá? À direita ou à esquerda? Lá em cima ou aqui embaixo? Três pulinhos para frente Um, dois, três Dois passinhos para trás Um, dois Aqui porco ou lá longe Não importa onde está Na nossa floresta Nós vamos encontrar Acho que o Esquilinho se enganou Não estou vendo nenhuma melancia por aqui Não mesmo Nem árvore tem por aqui Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Aham! Eu não Puxa! Vocês já estão brincando e nem me avisaram Oi, ursinho! Tudo bem? Onde você encontrou essa melancia linda? Onde você encontrou essa havia outras? Um, dois, três Peguei o piel Opa! Não precisa ficar assustado, ursinho Ele não vai pegar a sua melancia, não Estamos procurando uma para dar de presente de aniversário para o papai Ah, sim! Vocês vão encontrar muitas melancias Elas estão aqui mesmo! Ele quer dançar! Ele quer dançar! Eu adoro dançar! Não, não! Eu não quero dançar! Eu até gosto muito de dançar Mas agora eu não quero Não? Então por que você bateu o pé no chão assim? Moranguinhos! Quantas melancias! Ué, mas cadê as árvores de onde essas melancias caíram? As melancias não nascem em árvores Nascem no chão Como os moranguinhos! Pronto! Agora que o presente está resolvido, podemos brincar Bobi, Bobi! Bobi, Bobi? Eu não sei brincar disso Ensina, por favor! Ela disse esconde, esconde! É que a Bonnie fala uma língua diferente Hum... Bah, 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 bah Eu perguntei para ela quem vai contar O asso bio do papai Hora de voltar para casa! Eu levo a melancia! Obrigado pelo presente, Corujinhas Essa melancia está deliciosa A gente queria ter trazido morangos Mas eles ainda eram flores É que todo fruto antes de ser fruto era flor Sim, sem flor não há fruto Pois é a partir dela que o fruto se forma Eu gostei de comer melancia Parabéns, papai das Corujinhas Parabéns para você também, mamãe das Corujinhas Parabéns para todos E para mim também Vamos comer mais? Mamãe, você sabia que a melancia não nasce na árvore? Ela nasce no chão Isso mesmo, Bubu Ela é uma fruta de vegetação rasteira Ainda bem que a gente não escutou um certo bichinho Que não queria deixar a gente procurar o presente do papai Não é, Bubu? É Ele ficava dizendo que a gente devia desistir de procurar e ir brincar Mas a gente não desistiu Que bom que vocês não desistiram do objetivo de vocês e foram atrás do que buscavam Quem era esse bichinho que não queria procurar o presente do papai coruja, hein? Ai, ai, que tarde linda Do que vamos brincar agora? De cantar A Bonnie disse que vamos brincar de cantar Não disse, Bonnie? A Bonnie disse que disse Mamãe, canta uma música para a gente Canta, mamãe Canta! A natureza é dona de rara nobreza Dispõe para todo sua riqueza Ela é mãe, ela é pai, ela é só gentileza Gentileza, gentileza Gentileza, lalaiá A natureza tem seus sabores E um cadáver para qualquer comilão E comem aromas, texturas e cores Fris da doçura do mel ao amargo do limão Tem fruta que nasce no pé E fruta que brota do chão Tem bicho que come pólen E bicho que come grão Tem bicho que come fruto E bicho que come folha Um bicho come grama E outro bicho come flor Tem bicho que come bicho E bicho que come tudo Tem de tudo em profusão Do pólen na flor ao almoço do leão A natureza é dona de rara nobreza Dispõe para todo sua riqueza Ela é mãe, ela é pai, ela é só gentileza Gentileza, gentileza Lá, 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 iá Boa noite de aniversário, papai Boa noite, mamãe Boa noite, Biel Boa noite, Boli Boa noite, Gocininhozinho Boa noite, Bubu Boa noite, Melancia Boa noite, Gocininhozinho 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 Boa noite, Gocininhozinho